Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila e eu sou a Paloma, daqui do canal Rotina de Duas. Meus amigos, tá começando aí mais um vídeo aí pra vocês e hoje estamos nas ruas, nos bairros, vendendo algodão doce, né amor? Isso, e tá chovendo. Tá garoando, né? Tá garoando, não é pra mim é chuva, né? Mas é garoa. Tá me molhando. E já fizemos aqui, meus amigos, assim a gente saiu de casa, duas vendendo, dois algodão doce. E tá aqui, assim, eu vou mostrar pra vocês aí. Ó, tá desse jeito aí. Tá com pirulito. É, colocamos pirulito, né? E vamos deixar as máscaras pra vender amanhã, que é sábado, né? É, tá bem bonito. Tá bem bonito. Então é isso aí, meus amigos, deixa o seu like nesse vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o comentário e compartilhe o vídeo. Bora pro vídeo! Aí, meus amigos, ó. Pra cá tá chovendo, ó, a garoinha aí, não sei se dá pra vocês verem. E pra cá não tá, ó. É por causa da mata, né? Da serra ali, as nuvens tão andando aí. Tá dando umas garoadas, ó. E vamos lá. Estamos aqui num bairro aqui, próximo da escola, né, amor? É. E bora vender. Os algodão tá lindo, como sempre. É isso aí, meus amigos. Amigos, estamos aqui, ó, embaixo desse telhadinho. Escondendo da chuva, né? Foi se choveu. Falei que tava chovendo. Começou aí essa garoa aí, que não tá deixando nós sair andando, né? É isso aí, né? Vamos ficar parados um pouquinho aqui, né? Vocês estão escutando aí os cachorros gritar, né? Porque não é só na porta dos outros, né? Então é na casa deles, né? Eles tão reclamando. É isso aí. Vale esperar um pouquinho aqui pra ver se passa, né? Aí, meus amigos, olha como é que tá o céu aqui. Tá bonito pra cair umas avinhas, né? Ó. E aí, meus amigos, onde estamos, ó? Estamos aqui embaixo de um comércio aqui. Tá fechado. E estamos esperando passar aí a garoa, né? Né, amor? Tu falou que não ia chover? No nariz. Você ainda falou que não ia chover, né, meus amigos, na abertura do vídeo aí? Eu não. Tu falou. Desde casa, tá chovendo lá. Ela falou que não. Não ia chover. Que não era chuva, que não era garoa. E era só pingo. Era só pingo. Daqui a pouco passa, meus amigos. Se Deus quiser, vai passar. Porque as nuvens tão passando, né? Então, depois que elas terminar de passar, aí passa a chuva também. Meus amigos, tá uma garoinha bem fininha. Vou fazer uma vendinha aqui agora. Vamos lá fazer uma venda ali. Meu cabelo já rupiou todo, né? Porque já molhou. Já secou de novo. E é assim mesmo. Céu, não precisa. É isso aí, meus amigos. Deixe o like. Se inscreva no canal pra você que não é inscrito. Ative o sininho de notificações. E pra você que tá chegando agora aqui no vídeo, seja muito bem-vindo. E pra você que já está aqui, muito obrigada pela companhia de vocês. Fique com a gente. E a gente tem sempre um conteúdo pra trazer pra vocês. Tá bom? E acompanha o vídeo. Fazer uma venda ali, meus amigos. Um algodão doce. Cinco reais. Isso aí. Que nenê bonito é esse? Olha, meus amigos, que coisa mais linda, ó. Zoião azul. É igual a de casa. Ligou a câmera e já não olha mais. É. Tá boiando. Parece o sol de coruja. Linda, linda. Coisa mais linda. Tchau. Bora simbora, então. Agora que tu vai olhar. Agora eu tô indo embora. Tchau. Linda, né? Tchau, nenê. Bora lá, meus amigos. Olha, Marquinha, só pra mostrar aí. Essa belezura. Parou a chuva, né? Já parou, é. A chuva. Agora estamos aqui em outro bairro. Vamos que vamos. Meus amigos, já chegamos em casa. A chuva expulsou nós. Foi, meus amigos. E olha que saí de casa falando que ia chover, que tava chovendo. Aí a dona Paloma falou assim, não, nunca não. Essa vez eu me enganei com o tempo. Foi. Já estamos em casa. Já fomos. Aí a gente vendeu, né? O Dom Doce. A gente passou no mercado. Aí a gente comprou um peixinho pra gente comer frito. E comprou uma mozinha cozinha. A Paloma vai mostrar aí. É isso aí. Vamos começar aqui por o peixe, né? Esse peixe aqui, ele é bem gostoso. A Sheira limpou ele. E eu temperei. Ó. Temperei com limão, alho e sal. Isso aqui é bom, viu? Já já eu vou comer ele. Aí tem umas cabeças de tilápia aqui, ó. A Sheira vai tá fazendo pirão pra nós comer. Quem gosta de pirão aí? Ah. Duas cabeças a gente pegou lá na bandeja. Aí a gente cortou no meio, limpou, né? Aí eu vou fazer um pirãozinho pra nós comer. Meus amigos. Ó, graças a Deus a cenoura está barateando. Porque, ó, aqui eu gosto de cenoura pra tudo que não tem coisa. Faz um tempo que eu não comia cenoura. Ó. Agora tá abaixando o preço que tá dando pra comprar, né? Eu tô esperando isso do leite também. Eu espero isso do leite. Eu tava vendo o preço de umas vaquinhas por aí. Me botar aqui no meio do quintal, né? Mas não vai tá não. Tá muito caro também. Então, eu tô esperando o leite também. Ele abaixar pra eu poder também comer de novo. Tomar aí o leite. E comer o cuspizinho com leite, né? Mas também vai aqui, né? Eu já vi hoje no mercado que abaixou dois centavos. Tá abaixando. Ó, os pouquinhos chegam lá. Agora tá ficando caro é o limão. O limão já tá cinco reais. Tava dois. Ah, então dia é uma coisa que tá cara. Não tem jeito, né? Aqui é. Todo dia é uma coisa que o preço tá diferente. E meus amigos, vocês sabem, né? Que pobre sempre gosta de uma promoçãozinha, né? Quando tem uma promoção, né? Que vai correndo lá, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí o que a gente comprou na promoção hoje. Meus amigos, nós compramos esses miojos aqui, ó. Esse miojo aqui, meus amigos, ele estava bem baratinho. Teve uma vez que a gente foi no mercado e a gente tava vendo lá as comidas lá de japonês, né? Que a gente acha interessante. E tem curiosidade, né? A gente viu o preço desse miojo lá cinco e pouco. Quase seis reais. Aí eu falei assim pra cheira, né? Um dia nós compramos desse pra experimentar. E não é que esse dia foi hoje. Hoje que a gente comprou, né? Não experimentou ainda, mas compramos dele. Quanto vocês acham que nós pagamos em cada embalagem desse daqui, ó? Sendo que ele tava seis e seis e oitenta por aí. Não, seis e oitenta não. Cinco e oitenta. Quase seis reais. A gente pagou sessenta centavos, meus amigos. Em cada miojo desse aqui, ó. A gente pegou nove... Não, nove não. Deixa eu ver. Três, seis, sete, oito. A gente pegou oito miojos desse aqui. Mas tinha um monte no mercado lá. Um monte mesmo. É porque daqui a um mês vende, né? Então, aí aqui tá a validade dele, ó. Um do nove de dois mil e vinte e dois. Mês que vem, né? Aí a gente coloca pra vender, né? A gente comprou essa quantidade aqui. Pegamos essas bolachinhas aqui também. O molho de tomate, o vinagre. E um pacote de farinha. E um pacote de dois quilos de açúcar cristal também. Pra gente poder fazer algo não doce, né? Pra vender. E se assim, hoje for bom. Amanhã cedinho, quando a gente vai ir trabalhar. Vou passar no mercado e vou comprar mais um pouquinho dele. Porque não é mais um dia. Tá barato. Se você não sentado, né? E ele é daqueles que vem uns negocinhos dele diferentes. Ele não é um miojo assim, normal. Desse que a gente compra no mercado. Ele vem uns moinhos diferentes dentro dele. Então, vai pra experimentar ele. Vou gravar pra vocês. Mas não vai ser nesse vídeo. Vai ser um outro vídeo aí. Que a gente vai tá fazendo. Mas aguarde aí. E ele vem pimenta. Como eu tô sabendo que ele vem pimenta. Então... Até na copinha, né? Que bem... Tá me confundindo. Pimenta. Diz que até tem ovo aqui, ó. Será que vem ovo? Vamos ver, né? Vamos ver com a gente se vem ovo. Fica com a parmênia, né? Já vai ver ovo. Vem aqui um tomate. Vem camarão. E rei que o bicho é bom, hein? É. Vamos tá experimentando aí, ó. Porque eles vêm uns molhinhos aí gostosos. Mas quer experimentar. Então é isso aí, meus amigos. Chega até aqui, ó. Vou fazendo aqui o pirão. E aí coloquei aqui uma cenourinha ralada. Pra refogar. Vamos fazer o nosso pirão aqui de cabeça de... Como é o nome? É cabeça de... De lápia. De lápia. Tava dois reais. Dois e pouquinho lá a bandejinha. Dois cabeças. E eu gosto, né? Peguei, né? Já aproveitei e já comprei uma farinha. Tendo mostrado, né? Farinha. Ah, é. Vou mostrar a farinha pra vocês aí também. E a palama já temperou, né, amor? De braço e cabeça, né? Já. Com limão, né? Com limão, alho e sal. Já já vou tá fritando aqueles ali também. Aí a gente pegou essa farinha também, meus amigos, ó. Vai ser com ela que vai ser feito... O pirão. O pirão. O arroz está pronto, ó. Sobrou do almoço. Aí já ficou pajão. E o feijão. E o feijão também. Aí eu coloquei aqui, feijãozinho com legumes. Deixa eu dar uma clareada pros amigos ver que tá bonito. Ó. Aqui tem cenoura. Tem... Vou mostrar pra vocês. É beterraba. Tem beterraba, tem cenoura. Tem couve-frô. Ó. É beterraba, cenoura. Não é um couve-manteiga. Manteiga. E o feijão, né? Tá uma delícia. Já tá me separando já. Isso. É isso aí. Já, já é a vez desse daqui. Foi baratinho esse peixinho aí também, né? O peixe, meus amigos. Aquele curvinho lá que eu vou tá fritando ele. Foi bem baratinho. O quilo dele tava 10 reais ou não? Tá 10 reais. Pegou meio quilo. Deu 5 reais. Vê se esse peixe. Esse peixe é grandão, os peixes, viu? Tá barato. Na outra vez que a gente foi comprar, ele tava 26 reais. Claro. Ó. Peguei, refoguei aqui a cenoura. Deu uma fritadinha nela. Agora eu vou colocar as cabeças. Essa de peixe. Já tá temperadinha. Não coloco colorau nem assim nada, nem assafão. Eu gosto de dar cor nele o peixe branquinho mesmo. Vou virar a câmera aí, meus amigos. Aí, meus amigos. Com outra resolução aí pra vocês, ó. Esse aqui é tão bom. Pirão de cabeça de peixe. Bom demais. Mas, assim, a cabeça da tilápia, né? Porque dos outros tem uns que não é bom, não. Dependendo também do peixe. O salmão também é bom. Aí aqui eu deixo só dar uma refogadinha e já coloco água. Fazer nosso pirão. Hum, menina, menina. Tá gostoso. Vocês já fritam agora já o peixe? Já começa a fritar o peixe logo, né? Pra acabar tudo no mesmo tempo, né? É. É isso aí, meus amigos. Daqui a pouco a gente volta a filmar de novo aí pra vocês. Meus amigos, ó. Tô empanando aqui o peixe no cuscuz, ó. Na farinha de cuscuz. Vai ficar assim. Vou colocar pra fritar ali. Será que vai ficar quente esse óleo? Não. Quase bom. Não gruda. Deixar esquentar bem, meus amigos. Então tem isso aqui que eu vou fazer nos outros também aqui. Mas eu vou precisar dar um recitário pra me ajudar. Meus amigos, eu morro de medo da palavra ficar aqui mexendo aqui com óleo aqui com esse fogão. Que a bicha é desastrada, viu? Não é com óleo, é com faca. Com faca. Ela se corta. Ó, meus amigos, mais uma. Mas eu tenho cuidado, né? Uhum. É. Até tendo cuidado, eu ainda arranco um pedaço do dedo, mas não sentei. Piranha tá aqui. Vou fazer caldo do pirão, peixe. É, também aqui também tem farinha. Cadê? Mas não, acabou. Ah, tá aqui. É o que isso aí? Aqui é farinha. Eu tô mistura. E daí, tá aí, vou com essa roupa, vou me botar nesse óleo aí. Tô longe. Farinha também, ó. Ó, farinha, meus amigos, ó. Colocar, né? Porque pode que dá uma grudadinha, né? Pra não acabar com o bichinho no peixe. Que tá tão bonito. É. É bom inteiro, né? Ó. Um com farinha, outro com cuscuz. Ou misturado. Esse peixe aqui, frito, com baião de dois, com queijão misturado. Eita. Uma pimentinha. Ia descer, ia descer bem. Ia descer redondo. Vou botar no óleo ali, pra não começar a tentar. É, o óleo já está. O óleo já tá daquele jeito, já. Aí, meus amigos, ó. Vamos botar o primeiro peixe aqui. Hum, minha, 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 minha. Quem gosta de peixe frito? Vai, vamos. O peixe é tão grande que não coube na panela mais, que dois. Ai. Mas tem que dar a primeira surpresa aqui. Não, tem que dar um menorzinho. Mais um aqui, ó. Deixa eu ficar na cabeça pra lá, bota esse cabeça pra cá. Pronto, ó. Vai, vai até afitar, né? É isso. Enquanto isso, eu vou empanar esses aqui também. Mas deixa empanado já. Não é? Esse peixinho aqui, meus amigos, com limãozinho depois de pronto. Fica bom, ó. Fica gostoso. Foi. Meus amigos, ó como é que tá nosso peixe aqui, ó. Todo bonito. Já vou tá tirando ele, ó. E não grudou, viu? Ó. Bem fritinho. O cuscuz em flocos, ele é bom. O outro também, né? Mas o outro, ele queima o óleo, né? Qual? O aquele lá de... O outro cuscuz em ser de flocos. É o fininho, né? A farinha fina. É isso aí, não. Esse é o de flocos, ele já é melhor pra empanar. Bonito. Bem crocante. Tá tirando ele. E do outro lado ali, meus amigos, tá o pirão, ó. Que tá lindo. Eita, mas o cheiro de peixe aqui tá bom, né? Vocês estão sentindo aí o cheirinho. Ó o pirão como é que tá lindo, ó. Tudo de bom, hein? Cheira com medo de levar uma espirrada de óleo. Morro de medo. Morro de medo. Espinchelada de óleo. Aí, ó. Olha lá aí, meus amigos. Não tá bonita? Tá? Tá lindo. Agora eu vou botar mais uns aqui, né? Esse peixe aqui, meus amigos, pra quem já filha dele, vale a pena experimentar, viu? Ele é o curvinho. Muito bom. Esse aqui é o peixe que tem a pedra na cabeça aí. Procurem aí. A história do peixe da pedra na cabeça. E é verdade. E a gente tem coleção dessas pedrinhas aqui, viu? É. Bastante pedrinhas. Agora eu vou esperar citar esse aí, que até a pouco já sai o pirão também, que tá cheirando. Eu já vou fazer o pirão, vocês vão ver, tá? Olha, eu já passei tudo mais. Pois, amiga, ó. Terminando de citar esses três aí. E agora a Sheila vai fazer o procedimento aqui do pirão. Yes. Tá cheirando. Pensa o pirão que tá cheirando aqui. Eu faço assim, meus amigos, ó. Eu couro... Deixa eu segurar aqui. Aqui que tá desastrada, igual eu. Eu gosto de coar. Cheiroso. Aí aqui... Tem que pegar... Tem que sujar o teu pratinho. Tá bom. Deixa o prancho. Vou mostrar a copa, né? Aí eu tiro as carninhas e coloco ali, sem as espinhas. Eu couro por quê, meus amigos? Por causa dos espinhos, né? Como é pirão, a gente, às vezes, tem gente que não gosta de mastigar pirão, né? Aí eu faço assim, coloco... Pega as partes das carninhas que tem na cabeça, ó. Bom, essa aqui, ó. Tá bem carudinha. Aí eu vou tirando todas as carninhas sem a espinha. E a parte da cabeça também não tem muito espinho daqueles espinhos, não? Tem espinho também. Então, as partes têm espinho, né? Mas não é igual a coisa... É, por exemplo, aqui, ó. Não é aquela não, né? Dentro também, ó. Tem uns espinhos. Aqui do lado tem esses espinhos, por exemplo, ó. Aí vai um que a pessoa come, né? Engole. Olha isso aqui, ó. Que perigo, ó. Então, mas esse espinho aqui, ó. Essa pessoa engolir, ó. Isso é um helicote. Aí eu faço assim. Aí eu vou tirar todas as carninhas aqui. Já volto pra dar continuidade no pirão. Olha aí, meus amigos, ó. O cheiro já separou quase tudo aqui. Olha o tanto de espinho, ó. A cabeça, né? Tem muito espinho mesmo. Tu não acabou de falar que não tinha? Eu já tô todo enrolado, meus amigos. Falei que a chuva chuveu. Agora eu falei que tem espinho. Agora não tem mais. Eu já tô mais lesada do que tudo. Perdida no tempo. É fome, meus amigos. É fome. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Tem ou não tem espinho? Tem. Olha, tem, ó. E como tem? Choveu ou não choveu? Choveu. Botou todo mundo pra correr. Foi. E tá aqui, meus amigos, ó. Tirando esses espinhos que ela tá na meia. E o peixe tá aqui queimando. Eu vou ter que tirar aqui, ó. Já tá adorando, né, ó. Já tá aqui, ó. Ah, meu pai. Tá tirando esse peixe aqui, meus amigos. Já que eu mais volto aí com vocês aí com pirâmide. Fazendo pirâmide. Meus amigos, ó. Os peixes já tão fritos. Lindo, ó. O que vocês acharam aí? Muito boa a técnica aí do cuscuz. Muito boa essa técnica. Técnica romã. É fome. Vai já começar o pirâmide. Por isso que eu tô fazendo o pirâmide, minha amiga. Ó, da sustância e da canela. Vem, a mulher tá... Ai, ai. O óleo, ó. Depois a gente vai peneirar ele, né? Passar ele na peneira. E guarda, né? Porque ele tá limpinho, ó. Só tá com esses troquinhos de coisa aí, de cuscuz. Tá vendo? Ó, o esquinho aí, ó. Meio tirando direitinho. Tá vendo? Mas se sentir algum também na hora de comer, é só botar na boca e empolir de uma vez, né? É isso. Tem que comer, né? E mastigar, né? Bastante carninha de peixe, ó. Que já é um caldo, ó. Vou deixar só assim, já é um caldo. Amanhã. Agora eu vou fazer o pirão. Vamos lá, meus amigos. Bora acompanhar aí. Nosso fogão tá sujo, né, meus amigos? É fritura, né? Estou te ouvindo. Achei ela tava rindo da minha cara, meus amigos. Olha. Que diálogo você tem, mulher. Hein? É porque nos e-mails dá pra falar assim, ó. Meus amigos, o fogão tá sujo. É fritura, né? Como se ela estivesse falando a câmera na frente. Não entendi nada, mas tudo bem. Doe desconto. Eu tava falando, né, meus amigos? O fogão tá sujo, né? Fritura, né? Suja tudo mesmo, mas depois a gente vai limpar. Vamos pro pirão, né? Deixar a cheira falar que eu já falei demais, já. Pirão. Agora vai dar farinha. O caldo tá bem bonito. Colocar nosso pouquinho. E aí, mexendo. Mexe, mexe. Mexe, 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 mexe. Opa! O que você acha é isso? Tá, gente. Põe aí, meus amigos, nos comentários aí se vocês gostam de pirão. Vocês gostam de pirão de peixe, de carne de boi, de galinha? Ah, eu amo pirão. Pirão de carne de boi, pirão de porco, pirão de galinha, caipira. Sarapaté, pirão de peixe, principalmente de galinha. Galinha e frango, eu gosto bastante. Tá bom. Agora aqui eu só vou mexendo pra engrossar. E o de peixe, tu não gosta não? Ih, falei, mulher. Principalmente de peixe. Pensei que hora que eu acordei, eu já tô dormindo. Pensei que hora que eu acordei, eu acho que já tô dormindo. Deu esse pingo de chico que tu pegou. Ai, meu Deus do céu. Olha, tá bonitinho. Tá criando formas. Só mexer, não adianta colocar mais farinha, porque senão vai ficar, né, um... Pra virar bolo de feijão. É. Que desamassadinha, assim. Aí, pirão é assim. Minha, 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 minha. Isso aqui é bom também pra fortificar os ossos aí, o músculo aí, pra quem tá com fraqueza. Por isso que eu tô fazendo esse paparoma. Ixi, minha irmã, tô fraca, não? Isso aqui é bom que ela tá fraca do juízo. Aham. Ó. Isso é uma conversa. Meus amigos, voltamos com as programações ao vivo. Locais. Vai, locais. Ó. Ó. Como é que tá o pirão aqui, ó. Quando o sol tá lá do fundinho, ó. Que a gente tá bom. Hum. Ó. Hum, minha, 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 minha. Já tá esquentando o arroz aqui também, ó. Tá esquentando o arroz, vamos esquentar o feijão e vamos comer. Comer, enquanto esse daqui vai esfriando um pouquinho, ele vai dando mais consistência nele, ficando um pouquinho mais durinho. É, verdade. Ó. Ele tá bem molinho. Quem gosta assim? Ui, que isso? Tem gente que gosta. Meus amigos, hoje o cachorro me deu uma carreira na rua. Foi. Olha, eu tomei um susto que se eu tivesse grávida, eu tinha uma parida ali na hora. O cachorro veio com tudo em cima de mim. Olha. A gente buzinou, meus amigos. Veio com tudo. Deu um bote nela. Deu um grito no meio da rua. Ele subiu em cima de mim, assim, e eu dei um grito, assim, aaaaaaah. Ficou morta de vergonha depois. Eu fiquei morrendo de vergonha. Ai, ai. Mas isso aí é normal, né? Sempre acontece com nós. É. Um cachorro ali que ele pode ver a buzinha irritante na orelha, que ele encrenca. O cachorro, é. O cachorro me assustou e o cachorro se assustou. Eu fiquei com medo do cachorro, e o cachorro ficou com medo de mim. Imagina ser, né, Elisa? Ó, aqui já está prontinho. Só esperar o arroz dar uma esquentada. E vou esquentar o feijão e... Já era. Mais um gato. E já era. Então é isso aí, meus amigos. Já que nós volto com vocês de novo. Meus amigos, ó. A pia está limpíssima. Limpíssima, branquinha. Ó, o peixe está aqui. Já cortei uns limãozinhos aqui, né? A gente pôs no peixe. E o pirão. Lindo, maravilhoso. Já experimentei. Está gostoso. O arroz está aqui. E o feijão já esquentei aqui também, ó. O feijãozinho aí. E, meus amigos, nós vamos ficar por aqui, né? Porque a gente vai jantar. Vai dar para gravar a gente jantando. Porque a mesa aqui está cheia de coisa. É uma bagunça. E comer peixe, a Paloma não sabe comer, assim, devagar. É, nas pressas o peixe, né? Porque ela se engasca. A menina é uma criança. Não, eu discordo. Sim. Aí ela tem que comer peixe olhando bem. E a gente não se engasca. Mas, amiga, eu para comer um peixe, demoro, demoro, demoro. Porque eu tenho medo de engasgar com peixe. Conta o episódio aqui para vocês rapidinho. Quando eu morava com a minha mãe, eu comendo um peixe lá de tilápia, ó. Um espinho deste tamanho aqui, ó. Enroscou na minha garganta. Ficou uma semana ali aquela coisa incomodando. Incomodando. Fui no postinho. Quando eu abri a boca lá para a mulher lá ver, ela botou uma lanterna dentro da minha boca. Diz que tinha um espinho enfiado assim, dentro da glândula aqui, sei lá onde, aqui na guela. Ele enfiou uma pinça enorme lá dentro. Puxou, ó. O espinho, ó. Deste tamanho. Estava tudo inflamado aqui. Então, depois desse dia aí, eu fiquei morrendo de medo de comer peixe. E eu demoro mesmo. Demoro. Não estou nem aí. Eu demoro. Tem só mais cuidado, né? Tem só que ter o medo, né? Com certeza. Aí, por isso mesmo, eu demoro mesmo a comer o peixe. Mas não vai gravar um outro vídeo aí depois, né? Porque eu sei que vocês gostam de ir vendo e comendo, né? Sim. Mas não vai gravar um outro vídeo para vocês aí. É porque esse vídeo também já está longo, né? Com certeza já ficou longo aí para vocês. Mas é isso aí, né, meus amigos? Sim. E um beijo para vocês que estão aí do outro lado, né? Que estão nos assistindo, que nos assistiu até aqui. Uma boa noite, né? Que está de noite. Mas se você for assistir esse vídeo aí de manhã, de tarde, de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente. E muito obrigada por vocês estarem chegando aqui. E sejam muito bem-vindos. E continuem aqui com a gente. Compartilhem esse vídeo aí, meus amigos, aí. Para nos ajudar aí. Não esquece de deixar o like. Porque o like é muito importante para o crescimento do nosso canal. E fiquem todos com Deus. Que vocês tenham a semana abençoada. Se você assistiu a semana. Se você assistiu o comer da semana também. O início de semana abençoado. Tá? Um beijo para todos vocês aí. Tá, meus amigos? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Tchau.